...ciência em si, que neste ano tem como tema desafios para o futuro possível. O encontro acontece de 13 a 17, agora de fevereiro, começa na sexta-feira, no Sesc Centro, e a partir do sábado os encontros paralelos ocorrem no antigo prédio da Faculdade de Administração e no Cine São José. Lá no Cine São José vai estar ocorrendo, manhã, tarde, o encontro do Neopaganismo e na antiga Faculdade de Administração da UEPB, na Jatulio Vargas, os vários eventos paralelos. Vamos estar recebendo, este ano, durante o encontro, um dos palestrantes que já veio algumas vezes e está voltando agora, que é o Adhemar de Javaé, ufólogo, um editor da revista mais antiga que existe no mundo, de ufologia. Vamos estar recebendo pela primeira vez um sheik, sheik Roussan, que ele está vindo pela primeira vez participar do encontro em si, e ele vai discutir um pouco sobre essa questão da islamofobia, algo que vem se acentuando aqui no Ocidente, especificamente depois do ocorrido em Paris. Vamos estar recebendo também alguns convidados que o público que frequenta o encontro da nova consciência já conhece, a exemplo do Valdemar Falcão, o monge Beneditino Marcelo Barros, o Luiz Pelegrino, jornalista, além, claro, do mestre em cerimônias, o Pedro Camargo. Fábio, estamos vivendo, ou vamos viver agora, a 24ª edição desse encontro. Nesse período todo, você acha que ele perdeu um pouco a sua importância aqui em Campina Grande? O encontro para a nova consciência era tido como o maior encontro acumenco do mundo. Nós tínhamos aqui o maior encontro nesse período de carnaval, enquanto muitas pessoas vão curtir uma festa diferenciada em outros pontos aqui do nosso país. Em Campina Grande já tivemos esse título. Ele, até hoje, é tido como esse maior encontro acumenco do mundo? Quando foi criado, e aí isso foi sendo gestado depois, pela questão principalmente do tamanho, de onde o espaço, de onde ele ocupava o espaço, que antigamente era no Teatro Municipal, dava essa ideia de uma maior ambragência em si. E hoje estamos no Sesc Centro, que nos acolheu da melhor forma possível, e ficamos muito gratos com isso. O encontro dá a impressão que diminuiu, mas não. A cidade, como você mesmo citou, ela é conhecida hoje, nesse período, como a cidade que promove o Almaval, que seria o carnaval da alma, onde não se celebra a questão da carne em si, como normalmente ocorre no ano do carnaval, mas um espaço, uma cidade que oferece discussões para a mente, para acalentar a mente e para acalentar o espírito. E desde então, desde a década de 90, a partir da década de 90, com a criação do Encontro da Nova Consciência, outros encontros foram criados em si. O Encontro da Nova Consciência em si foi pensado no momento em que a cidade estava com um baixo fluxo de turistas em si, porque o carnaval estava passando por um processo de transição, digamos assim, e foi pensado esse encontro, que não é um encontro religioso em si, há religião nele, mas é um encontro com uma proposta multicultural e filosófica em si, mas também religiosa. E com a exceção do MIEP, os outros encontros começaram a surgir, e nesse período, Campina Grande se torna esse espaço onde acontece o Almaval. Então, há anos que o encontro oferecia, digamos, uma maior quantidade de encontros paralelos em si, até pelo suporte que os gestores, a nível municipal e estadual, acabavam dando. Isso, não vou dizer que deixou de acontecer, que acontece agora numa menor proporção. Talvez porque outros encontros passaram a surgir que também demandam um certo apoio em si. Então, você acha que diminuíam com falta de apoio? Existe o apoio, mas esse apoio poderia, queira quer não, ser um pouco maior, para que a ocupação dos espaços, de outros espaços também pudesse acontecer. E quanto ao apoio que a Prefeitura, Campina Grande e o Governo do Estado dão ao encontro? Vamos saber, da Prefeitura, vamos saber hoje, porque vai estar sendo entregue o cheque em si. Então, vocês não sabem ainda? E o decreto, há um decreto do Governo do Estado, não é possível durante os próximos 60 dias, agora bem menos, oferecer apoio aos eventos nesse período, eventos culturais, carnavalescos, religiosos e tal, que vai estar acontecendo nesses próximos dois meses em si. Fábio, me permita fazer uma provocação? Os demais eventos que acontecem em Campina Grande, eles são eventos segmentados, ainda nessa linha da dimensão do encontro da nova consciência. Os serem eventos segmentados, obviamente, eles têm um público mais objetivo, e isso faz com que cada um seja, de certa forma, bem homogêneo, em termos de público. O encontro da nova consciência, ele sofre, de certa forma, também, por ele não ter um segmento assim tão objetivo, e aí eu vou ampliar um pouco a provocação, acho que vocês ouvem isso com frequência, talvez, esse questionamento. O encontro da nova consciência, ele é um congraçamento de opiniões diferentes, ou ele, na verdade, se torna um encontro um tanto quanto confuso? Na sua avaliação. O tempo que eu fui apenas um espectador do encontro, o que me comovia era essa amplitude de discursos, que não são discursos, queira ou quer não, que vai tentar lhe evangelizar, lhe catequizar, e tal, não havia essa necessidade em si, mas que buscava fazer com que você expandisse um pouco o seu olhar sobre a vida, ou sobre os movimentos que a vida traz. E isso me fez chegar na ONG em si e pedir para, de certa forma, fazer parte disso. porque não havia essa necessidade de encontros religiosos ou filosóficos, por exemplo, de tentar convencer você que aquela era a verdade. Então, a ideia do encontro, enquanto espectador, e agora fazendo parte da organização em si, sempre foi, dentro da diversidade, haver um discurso de unidade. Então, isso é o que eu acho, a questão, digamos, filosófica do encontro em si, que permanece até hoje. Esse é um encontro que não vai estar falando apenas para um, mas um encontro que vai estar falando para todos, é aberto para todos, e não especificamente para alguém que segue isso ou aquilo. Fábio, o encontro acontece de 13 a 17 de fevereiro, nos locais que você já falou, e quais são os horários em que as atividades ocorrerão? Manhã, tarde e noite, a partir das 9 horas, no Sesc Centro. A partir das 9 horas, também, no prédio da Antiga Faculdade de Administração, e também a partir das 9 horas, no Cine São José. Lembrando que, à noite, há os shows. Esse ano, vamos estar trazendo 15 bandas, bandas que estão vindo do Ceará, do Pernambuco, e daqui da Paraíba em si. E há uma novidade, que estava sempre anunciada, que os shows em si estariam ocorrendo em um espaço que teve uma grande importância na história de Campinas, em si, que é aquela região ali das Boninas. Especificamente, no Vitrola, que vai estar recebendo, acolhendo os shows. Então, o encontro está ocupando outros espaços que fizeram parte, que são importantes na história da Campinas, como, por exemplo, o Cine São José e agora a Sunil. Espaços realmente históricos, né, Calilca? Exatamente. E paga? A entrada é gratuito? Como é que se dá o acesso? Tudo gratuito. Tanto no SESC, na Antiga Faculdade de Administração, no Cine São José e nos shows. A proposta do encontro em si, desde a sua criação, é permitir esse acesso a toda e qualquer pessoa que se interesse pelas discussões trazidas pelo agente. Ô, Fábio, vai muita gente acompanhar essa discussão sobre ufologia, que não é especialista na área, vai por curiosidade, ou o público, em geral, é um público que já é antenado aí nessas discussões? Lenildo, não só em ufologia, mas em vários outros eventos, né, pessoas que já dominam o assunto, têm conhecimento de um assunto, e pessoas curiosas também com necessidade de novas informações sobre, principalmente agora que a NASA liderou alguns documentos, né, e também casos que vêm ocorrendo no Paraná em si. Isso motiva uma curiosidade, né, não só com relação à ufologia, por exemplo, mas com outros assuntos também que são discutidos durante o evento em si. Agora são sete horas mais vinte e seis minutos, sete e vinte e seis, estamos conversando, portanto, com o Fábio Ronaldo, coordenador do Encontro da Nova Consciência. Qual é o site para quem quiser ter acesso à programação do evento, Fábio? www.novaconsciência.com.br www.novaconsciência.com.br Como há uma programação paralela, é importante as pessoas terem acesso ao site, porque muitas vezes a pessoa quer ir para uma programação específica. Então, a gente repassando, são sete e vinte e seis, o convite para quem quiser acompanhar é a vigésima quarta edição do Encontro da Nova Consciência. Nesse convite, o que você destaca na edição deste ano? Bom, além do Sheik, que a gente está vendo pela primeira vez, a gente está recebendo também o Matias de Estécano, um médio argentino, que ele é um desses, não mais criança, mais índigo, que é uma boa discussão. Fica aí o convite para que o público possa conhecer um pouco o trabalho dele. Vamos ter também uma mesa sobre o xamanismo em si, que é sempre algo bom conhecer um pouco sobre essa vertente em si. Além dos Encontros Paralelos, vamos ter, por exemplo, nesse ano o primeiro encontro da Juventude Terreira aqui de Campina, uma mesa sobre a questão de religiões de matriz africana, também é um assunto bem interessante em si. No domingo, tem a caminhada pela paz, que sempre é algo tradicional já do encontro, que ocorre a partir das 4h30 da tarde, que tem a representação de diferentes líderes religiosos em si. E, além da amostra de curtas, que ocorre na sala do Sesc, sala de vinho do Sesc do Centro, a partir das 6h30, e as atrações culturais, que ocorrem a partir das 7h30 no Sesc do Centro, e após as atividades no Sesc do Centro em si, no Vitrola. Muito bem. Fábio, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso Café com a Notícia, no Jornal Integração. Boa sorte e um excelente evento para todos. Obrigado, Calilco. Obrigado, Lênia Niudo. E até a próxima. Muito bem. Lembrar que o nosso Café com a Notícia aconteceu com o oferecimento de Clínica Vita, equipe de urologia Vita, excelência e responsabilidade na atenção à saúde, na rua Álvaro Galdêncio, número 241, telefone 3063-2244. Rádio 74. Tchau.